Oi, João. Hoje eu tenho que ensinar pra quê? Pra arrumar confusão. Roda aí. Oi, casal. Tudo bem? Posso fazer uma pesquisa com vocês? É rapidinho. Então, é sobre a escassez da água, né? E vocês sabem que a falta de água, né? Quando você escova os dentes, você escova com a teneira aberta ou fechada? Fechada. Fechada? Isso é banho economizado. E quantos banhos você toma por dia? Mais ou menos dois. E você? Dois também dois. Nossa, sério? Nossa, tem que conferir, hein? Me dá seu telefone. Isso. Que f... Tô comprometido. Não, eu tenho que te ajudar. Não, quer por favor. Deixa, moça. Nossa, o que é que tem? Oi, casal. Tô fazendo uma pesquisa. Posso fazer uma pesquisa com vocês? Posso me sentar? Tudo bem? Então, é sobre a escassez da água. Quando toma banho? Vocês tomam quantos banhos por dia? Ai, eu preciso tomar uns dois. É, normalmente dois banhos. Dois banhos? Nossa, tem que conferir, hein? Me dá seu telefone. É, claro. Você tá louca? Para da escuta. Calma, 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 calma. Sai daqui, sai. Nossa, moça, só... É só o telefone, só quero conferir. E... E...